E aí galera beleza aqui quem tá falando é o Xisto e finalmente finalmente consegui voltar a fazer vídeo no canal né muitas muitas pessoas me perguntaram por que que eu não tava mais fazendo vídeo se eu tinha parado com o canal se eu tinha morrido alguma coisa assim do tipo e eu respondi inclusive até eu falei várias vezes aqui na área de excursão aqui do canal né falando que meu hd tava dando problema e depois junto com hd minha memória RAM também começou a dar problema e tal ou seja né estavam aí já morrendo eu tive que comprar uma outra outra hd e outras memória RAM aí para poder voltar aí com o canal né pois bem então agora estou de volta né finalmente podendo trazer vídeos aí algumas novidades aí para você para vocês né no caso e obviamente né demorou para caralho eu para poder tá fazendo esse vídeo aqui né nossa cara é no início desse ano né que foi mais ou menos um período aí que meu hd minha memória RAM deu problema aí né é cara do início desse ano para cá nossa velho passou muito beta de jogo é muito beta open beta enfim aconteceu uma caralhada de coisa né aí que infelizmente não deu para trazer por causa que né não tava ainda com a memória RAM e o hd novo né mas pelo menos eu consegui trazer um desses jogos aí que já tava né planejado para vir para ocidente né que é o crítica online né que é o jogo que vocês estão vendo aí agora aí né rolando de fundo aí e como esse vídeo vai ter mais ou menos 10 minutos aí então vai dar para me falar bastante coisa né sobre a minha volta aqui com o canal por causa que meu computador tinha dado problema né como eu falei né falei isso na área de discussão do canal falei isso na minha fanpage de facebook e quem me siga quem me segue no twitter também é um homem obviamente também viu isso lá né mas enfim aí o crítico o jogo que tá rolando aí é o crítica online né ele é um mmrpg de ação da a a l l m e corporei tion ou ao me corporei tion é para quem jogou lune aí né esse jogo é exatamente da mesma empresa tal você jogo muito foda o jogo é legal para caramba a mecânica dele no início ele é meio chatinho de jogar e meio sabe nem já tive chatinho mas depois que você pega classe né de evolução do personagem que do jogo 15 que inclusive o vídeo que vocês estão vendo aí é justamente né é eu fazendo a missão para poder evoluir meu personagem né que eu joguei lá com o guerreiro né eu evolui ele para que é do um blade o nome da classe que eu evolui ele que é um cara que a espada dele é finita ali é uma classe que bate mais rápido digamos assim a classe mais ágil do do guerreiro né e o vídeo é basicamente isso né eu tô mostrando a missão aí do doom blade enfim essas coisas e o crítica né ele tá sendo publicado aqui pelo aqui no ocidente pela em mês né a mesma que publica o terra e o aviá aqui no ocidente né e ela também vai tá publicando aí o crítica online beleza esse vídeo aqui que vocês estão vendo tá galera é do close de beta servidor norte-americano né que aí mês está publicando tá e o close de beta dele começou no dia 25 de maio e termina se eu não me engano no dia 13 de junho desse mês agora né e rolou aí né vários sites distribuindo case enfim né uma caralhada de coisa aí teve até quei de pet também e essas coisas aí né mas além de eu também né falar sobre o jogo que praticamente já deu uma resumida aqui mas vou deixar mais alguns detalhes enfim é na descrição desse vídeo aqui né e além né não só de falar sobre o close de beta do crítica aí também eu queria agradecer e os a marca de 1800 subs aí do canal né que né como eu tive um problema com meu computador mesmo que meu canal paradaço e já há um bastante tempo né ainda conseguiu né crescer aí um bocado ainda aí né e porra queria agradecer todo mundo cara mesmo meu canal parada aí por causa dos problemas com meu computador a galera né sei lá nova viu e de repente gostou e se inscreveu no canal aí e cara é isso aí cara é rumo aos dois mil tá ligado aí e o infinito e além também né então muito obrigado aí todo mundo aí né que é novo no canal seja muito bem-vindo obrigado aí quem já é antigo aí e ainda acompanha o canal muito obrigado mesmo de coração né e cara sério eu fiquei surpresa cara porque quando eu vi que eu falei puta merda cara meu hdm morreu fudeu agora né de vez para mim só que mesmo assim que o meu canal paradaço eu vi que meu canal ainda foi ganhando inscritos foi crescendo né e porra eu tô muito feliz com isso tá ligado e a outra novidade também provavelmente né quem já acompanha o canal etc né e quem né quem segue minha fanpage no facebook lá viu que eu saí né da network que eu fazia parte antigamente que era a rpm tá e agora eu estou na curse network né provavelmente deve ter percebido isso por causa da intro nova e da classe que apareceu no início do vídeo etc né pois então né eu eu era da rpm né e eu já tava querendo sair dela porque a rtm nossa cara é muito ruim eu na verdade só entrei na rtm na época quando eu entrei né porque na época quando por exemplo você poder colocar tubineio fazer live enfim essas coisas assim que hoje praticamente o youtube já libera de graça para outra pessoa assim antigamente né é para você poder fazer isso e tinha que fazer parte de alguma network né daí a única network que deu para mim entrar coisa e tal assim foi só a rpm a rtm né só que mesmo assim conforme o tempo foi passando eu vi que o próprio youtube já tava dando tipo tubineio para o pessoal mesmo que não tinha network coisa e tal falei porra então necessariamente eu nem preciso mais da rtm assim para esse tipo de coisa e obviamente também para poder receber e é suporte né que eu consigo gerar de vídeo de receita né e tal com os vídeos do canal etc né só que mesmo assim a rtm também ela não é muito boa o método né que ela faz para você poder receber coisa e tal eu praticamente não gostei achei bem ruim nem bosta para ser sincero e daí como eu vi que né a essa a curse network ela surgiu aí né conforme o tempo foi passando e tal eu conhecia a cansa e tal viu alguns vídeos pessoal falando sobre ela e etc e tal falei porra gostei curtir a network a forma como o pessoal trabalha lá né que é contrato livre que é uma das melhores coisas que tem para cara sério quando você foi entrar uma network você sempre olha isso saca se o contrato dela é livre ou seja se você pode sair ou entrar nela enfim quando você quiser saca que porque meu deus cara para você sair da rtm quando eu tava nela que pariu cara a dor de cabeça do caralho tem muita burocracia e o escambau saco assim uma merda cara e porra eu fui entrei na classe eu vi que ainda além da classe de contrato livre né ela ainda paga até mais assim pelo que eu gero nos vídeos e tal e o nível de exigência dela e tal para você poder fazer parte também é um nível tranquilo assim que tipo dá para uma pessoa sabe entrar nela bem tranquilo bem de boa enfim né então por isso que no que eu vi que tava no limite do meu contrato e coisa e tal da eu falei cara eu vou sair dessa gente o que que já não aguento mais uma porcaria esse network e cara eu vou entrar na classe pronto acabou enfim sabe infelizmente estou aí né com a classe network network nova aí é finalmente né e cara também queria né antes de fechar o vídeo aqui queria falar que tem alguns jogos né que provavelmente quem acompanha o canal já viu né certos jogos que eu vou falar aqui é que é algum desses jogos que eu fiz gameplay né aqui no canal etc que eles tinham até chegado a falir assim ou encerrar algum servidor coisa do tipo e que por agora neles meio que voltaram ativa aí né então em breve vocês podem esperar aí né um pouquinho que esses jogos que eu cheguei a fazer vídeo aqui e que tiveram tais servidores deles é fechados e encerrados enfim né vocês podem esperar aí um vídeo update aí sobre esses jogos aí beleza então galera eu vou ficando por aqui mais detalhes vou deixar neste na descrição desse vídeo aqui muito obrigado que assistiu esse vídeo aqui até o final e quem né esperou sair esse vídeo aqui e fui e aí e aí e aí e aí e aí